Rapaz, o curso do LF aí tá bombando, viu? A turma. Aí, BSB suspensões no esquema. Ficou show aqui, velho, as duas lojas, uma do lado da outra. Perfeito. Aí, aquele dia eu tava embalando os carrinhos, vocês perguntaram pra que que é. Tô trazendo coisas aqui pra loja. Mas tem muita prateleira, ainda faltou muita coisa. Já já vai dar certo. Rapaz, agora eu queria botar esse quadro aqui. Vai dar trabalho. Ela vai ficar bom. Vai ficar top. E a Audizona, galerinha, chegou por aqui. Deu nem tempo de ser anunciada. Foi vendida pra Manaus. A LF vai dar um talento nesse carro, já que já tava combinado dele fazer. E ela vai embarcar. Vai pra longe essa aqui, viu? O que é appointed? Eu não posso ter um talento nesse carro. Olha nele. Hmm? Ok, ok. Ai, é manso. Ai, sistemazinho de filtragem. Aí, aqui tá dando a aula dos pequenos dormirem. Os corais já vão se fechando. A luz vai se apagando. Os corais vão todos sumindo. Até os peixes sumam e se escondem. Só os dois neminhos que ficam mais aqui mesmo. Mas o restante é aquário marinho. É um trem muito louco.